Vai Brilhar no Céu Quando nasceu, tiro no ar, filho do cais, mãe solteira Santo vagabundo, vagalume de chapéu, abraçando a luz do breu do mar Um mago de pernas pro ar, revelando cores, reverenciando o céu Na retina do olhar Vai Brilhar Vai Brilhar No céu, no céu, no céu Um mago de pernas pro ar Revelando cores, reverenciando o céu A retina do olhar Vai Brilhar Vai Brilhar Vai Brilhar No céu, no céu Vai Brilhar Vai Brilhar No céu No céu, no céu Vai Brilhar Vai Brilhar Tuve 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 Tuvém Tuve Tuve Vai brilhar no céu No céu, no céu Vai brilhar no céu No céu, no céu Vai brilhar Vai brilhar no céu No céu, no céu Vai brilhar no... Vai brilhar no céu No céu, no céu